WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E, falha aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sinto bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós iremos trazer mais algumas informações em primeira mão relacionadas ao PES 2022, né, galera? Porque hoje saíram mais algumas informações oficiais e vocês vão conferir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, lembrando, se já puder, deixa o seu like no começo do vídeo e também se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Você irá ficar informado de tudo na hora exata, beleza? Então, vamos sem perder tempo, rapaziada. Vamos para o vídeo. Bom, galera, você sabe muito bem que nós temos algumas informações e rumores também para tratarmos o vídeo de hoje relacionado ao PES 2022. Uma coisa que nós já estávamos discutindo já há algumas semanas atrás, que um dos produtores do PES havia confirmado em uma entrevista que ele deu para um site informativo de gamer que, sim, eles estavam com praticamente duas novas parcerias de clubes italianos fechados, né, rapaziada? E, sim, hoje houve a confirmação de uma dessas duas equipes. E eu vou explicar para vocês como é que irá funcionar essa parceria, porque, como vocês sabem, a Liga Italiana não dá o direito da própria empresa de games, tanto aí quanto a Konami, utilizar o licenciamento também das equipes que lá jogam, né, rapaziada? E, sim, tem muitas pessoas que já estão falando que essa equipe virá exclusiva no PES 22 e genérica no FIFA 22, mas não é muito bem assim que funciona, rapaziada. A princípio, o que aconteceu? Hoje pela manhã, a Konami confirmou, sim, o contrato de parceria com a equipe do Napoli, né, rapaziada? Uma das principais equipes da Itália que também firmou parceria com a Konami. Como funcionará? Você sabe muito bem que, pelo próximo ano, pelo menos temos parcerias garantidas com equipes como a Juventus, o Home, dessas duas equipes permanecerão exclusivas no PES e genéricos no FIFA 22, novamente, estarão como o Pia e Monte Cálcio, o Home FC. Já no caso do Napoli, é o seguinte, rapaziada, a Konami firmou um contrato de parceria com a equipe do Napoli nesse primeiro ano, ou seja, para o PES 2022, eles estarão como parceiros, só que não de forma exclusiva. Então, para o PES 2022, eles estarão apenas como parceiros, então eles poderiam, sim, aparecer licenciados no FIFA 22, só que só lá no PES 2023, eles estarão exclusivos, né, rapaziada? Eu não entendi muito bem o porquê que eles fizeram isso, mas nesse primeiro ano, a parceria será comum, será normal. A partir do outro ano, a partir do PES 2023, essa equipe, sim, estará de forma exclusiva. Então, só lá no FIFA 23, a equipe do Napoli estará genérica no jogo, né, rapaziada? Eu não entendi muito bem, mas é assim que irá funcionar, estará genérica com seus jogadores licenciados, né, galera? Então, é, como vocês sabem, é assim que será, eu não sei se até 2023 também teremos a permanência da Roma e também da Juventus, junto com a Napoli, mas tudo indica que sim. Então, sim, rapaziada, vemos que os números estão aumentando. E, pessoal, pela Liga Italiana não garantir o licenciamento das equipes, vemos que ambos os jogos podem ter equipes e o outro não, como é o caso da Juventus, da Roma, da Inter de Milão e do Milan, por exemplo. Então, tá essa guerra, né, rapaziada? Acho que até por isso que essas empresas de games estão dando mais prioridades para fechar com equipes da Itália, né, rapaziada? Lembrando que temos mais uma equipe a ser anunciada da Itália, que ainda não foi confirmada e todos os boatos estão em torno da Fiorentina. Então, sim, Fiorentina, eu acho que é uma outra grande equipe também da Itália, que até o momento não tem farceria firmada com nenhuma empresa. Nesse caso, se isso vier a se confirmar, essa equipe muito provavelmente pode ficar genérica já na próxima versão do FIFA, né, rapaziada? Agora, muitas pessoas podem perguntar, o que vai vir, Manoel, relacionada à Napoli? É claro, podemos ter estádio chegando no PS 2022, podemos ter legendas, mais algumas faces escaneadas, que isso já posso já cravar para vocês que a certeza deve acontecer, a Konami sempre escaneia as faces de seus parceiros. Então, teremos muitas novidades em breve relacionadas a essa equipe, né, rapaziada? Equipe de Napoli. E também surgiu um rumor bem bacana, né, rapaziada? Vocês viram aí no título, como assim, Copa do Mundo 2022, né, galera? E vou esclarecer para vocês que tem pessoas que me perguntam sobre a possibilidade de aparecer esse torneio licenciado no PS e vamos entender por partes o que acontece, né, galera? Bom, como vocês sabem, no PS atualmente temos os torneios, esses torneios principalmente que são da FIFA, genéricos, né, galera? E o que acontece? Não tem como aparecer no PS, pelo menos licenciado, porque eles pertencem à FIFA, como tanto a Copa do Mundo, esses torneios de seleções pertencem à FIFA, que não são da UEFA, por exemplo, como esses torneios nacionais, como Copa do Mundo, eliminatórios, pertencem à FIFA. Então, por isso que estão licenciados apenas no FIFA. Sim, devemos ter um jogo em breve do FIFA, também relacionado à Copa do Mundo e tudo mais. Mas também surgiu uma informação, né, galera? Não sei se isso procede e tudo mais, eu vi no Twitter do Renan Galvani essa informação também, né, galera? Então os créditos ficam a ele. Mas repassando aqui a vocês, que talvez teríamos as qualificações para a Copa do Mundo licenciadas, né, rapaziada? Que, no caso, são sim as eliminatórias, né, galera? As eliminatórias para a Copa do Mundo estando presentes no jogo. Eu não sei muito bem se isso pode acontecer ou virar a ser licenciado esse torneio, né, galera? Mas seria muito bacana ter as eliminatórias, né, rapaziada? Temos as eliminatórias já no FIFA e no PES, no PES pelo menos de forma genérica. Mas seria muito bacana termos esse campeonato, né, galera? É bem importante também as eliminatórias termos ele presente, porque é um torneio que já está sendo disputado na vida real, né, galera? Algumas seleções já estão jogando. A eliminatória seria muito legal ter ele presente no PES, eu acho que seria muito show de bola. Além disso também, uma informação que nós só discutimos há uns vídeos atrás, e sim, galera, vem ganhando bastante força, que, sabe, alguns rumores comprovando que isso está prestes a acontecer, que é sem a licença das categorias de base das equipes parceiras, né, rapaziada? E como é que isso vai acontecer, mano? Bom, as equipes que são parceiras, como as equipes da Juventus, até o próprio Napoli, que firmou essa parceria hoje com a Konami, sim, rapaziada, devem ter as suas categorias de base licenciadas, não aqueles jogadores genéricos que irão ser promovidos na Master League. Não, rapaziada, os jogadores da categoria de base, pelo menos o Sub-20, que é a principal, que já sobe para o profissional, devem ser licenciadas, com todos os jogadores licenciados. É claro que é difícil falar de todas as equipes licenciadas, por exemplo, mas eu acho que pelo menos as equipes parceiras, isso sim, deve acontecer. E é um acréscimo gigantesco, né, galera? Vai ser show de bola ter as categorias de base de todas as equipes parceiras estando licenciadas no game. E é claro, também houve a confirmação que, como vocês sabem, dia 13 e no próximo mês, dia 13 de junho, para ser mais preciso, estaremos enrolando a E3, sim, o maior torneio de games do mundo, que rolará lá nos Estados Unidos. E além de termos, é claro, o trailer, como você já sabe, o teaser para o PES 22, algumas gameplays possivelmente, também teremos novidades para o Mobile. Sim, novidades para o PES Mobile rolarão nesse evento, né, galera? Então vamos aguardar para ver o que a Kurami está aguardando para nós, né, rapaziada? Eu estou bem ansioso por ver essas informações que serão disponibilizadas nesse evento. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse, foi bem curtir, foi só para nós falarmos sobre esses assuntos. Lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, se inscrever no canal também vai ajudar bastante, você vai ficar por dentro de todas as informações na hora exata. Bom, rapaziada, vou ficando por aqui, até a próxima e falou! Bom, rapaziada, vou ficando por aqui,